Como fazer doces de leite rápido sem ir na panela de pressão? Você vai precisar de duas colheres de açúcar e fazer uma calda caramelada com ela. Quando a calda estiver nesse ponto, aí você acrescenta leite condensado. Após acrescentar o leite condensado, misture bem até ficar no ponto, em fogo baixo. Mexa sem parar e quando ele ficar nessa consistência, está prontinho o seu doce de leite. Mexa sem parar e quando ele ficar na panela de pressão, está prontinho o seu doce de leite.